Música Meu caminho ponho em tuas mãos Nadas deixo estar minha oração Mestas santas mãos estão gravados Meu nome é o teu, ó meu querido irmão Meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus Foi ali na cruz que eu escrevi Esquecer-me não será possível Eu tenho sobre a mão Meu nome lá do céu Foi na dura cruz em que morreu Que das cicatrizes recebeu Mas ao ver as mãos assim sangrarem Ele viu ali Meu nome escrito está Meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus Foi ali na cruz que eu escrevi Esquecer-me não será possível Eu tenho sobre a mão Meu nome lá do céu Sei que em suas mãos leva o sinal Sei que em suas mãos leva o sinal E no próprio céu E no próprio céu nos lembrou o mar Para sempre está o meu pobre nome Travado sim Travado sim Travado sim Nas mãos de meu Jesus Meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus Foi ali na cruz Foi ali na cruz que eu escrevi Esquecer-me não será possível Eu tenho sobre a mão Meu nome lá do céu Bem-aventurado que confia No Senhor No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Os caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa O Senhor Passará por uma tribulação As alturas santa Ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração Quem no coração for mais feliz Mas daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito trente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos sem tripulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão O aflito trente vai orar Com a brilhar Voce de Deus E do céu É porque o seu coração Com a brilhar Amor Que a língua Tua alma está ferida, é magoado o coração A tristeza já se apoderou de ti Escuta meu amigo, Jesus nos fala assim Ó cansado e oprimidos, linde a mim Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei E descanso, vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave Paz perfeita vós tereis no coração Desperta tu que dormes, a fé traz esperança Já desponta um novo dia ao teu favor Lembras que Deus é amor, Jesus nos fala assim Ó cansado e oprimidos, linde a mim Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei E descanso, vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave Paz perfeita vós tereis no coração Se creres meu amigo, terás a salvação Plena paz inundará teu coração Escuta a salvação Escuta a voz de Cristo, Jesus nos fala assim Ó cansado e oprimidos, linde a mim Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei E descanso, vossas aliviarei Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave Paz perfeita vós tereis no coração 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 Leva-me, ó Deus, leva-me aos céus Leva-me, ó Deus, pois eu sou teu Pai, eu confio na proteção Vou te guardar e teu irmão És o meu guia, estou amparado Deus sempre eterno, tu és louvado Leva-me, ó Deus, leva-me aos céus Leva-me, ó Deus, pois eu sou teu Leva-me, ó Deus, leva-me aos céus Leva-me, ó Deus, pois eu sou teu Se tempestades vêm me assolar Não quero me desanimar És minha rocha, estou encrimado E nunca entecerá o dar lado Leva-me, ó Deus, leva-me aos céus Leva-me, ó Deus, pois eu sou teu Leva-me, ó Deus, leva-me aos céus Leva-me, ó Deus, pois eu sou teu Leva-me, ó Deus, leva-me aos céus A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era cego e desprezível Pecador Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Me, ó Deus, leva-me aos céus Agora me regozijo desde que eu acertei E na tempestade eu posso sossegar Pois com ele estou liberto do perigo do mal Quando estendeu sua mão para mim Quando Jesus estendeu sua mão Quando ele estendeu sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu sua mão para mim 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 Oh pecador, só tens tristeza na alma Porque não dás a Jesus teu coração Vives cansado e ama-te de frágil Sem lenitivo para teu coração A tua alma é muito preciosa Que o inimigo não deve cobiçar Mas só Jesus tem direito a tua alma Para um dia iris no céu morar Jesus está chamando Dizendo vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em paz Se tu choras Se tu choras, não te desaneles Porque Jesus te consolará Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos É o caminho que faz regenerar Jesus está chamando Jesus está chamando Dizendo vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em paz Eu te darei alegria neste mundo Eu te darei alegria neste mundo Eu te darei alegria neste mundo Não posso me orgulhar Em servir o meu Salvador Mas devo me humilhar Na presença do meu Redentor Tu és o leitor Tu és o leitor Oh, meu bom Senhor Eu sendo o barro Tu és construtor Tu és ummmão Tu és Rob Tu és revival Tu és quebrado Tu és o leitor Tu és céu Tu és o Leitor Tu és mesmo Tu és o leitor Tu és o leitor Tu és o leitor Mas tu és grande, Senhor, revela-me tua vontade e pronto a servir-te estou. Tu és o alemão, amém o Senhor, eu sinto o barro, tu és construtor, Tu podes quebrar-me, eu nem construir, ó, faz-me um vaso para te servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enverrar, Eu bem sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o alemão, amém o Senhor, eu sinto o barro, tu és construtor, Tu podes quebrar-me, eu nem construir, ó, faz-me um vaso para te servir. Conforme a tua infinita graça, Oh, Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça, Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti, ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai. Música Amém. O Teu amor, ó meu Senhor. Eis que em mim, em cuidar de Tu, foi formado. Que em pecado me concedeu a minha mão. Mas o Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra Ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede por Tua alegria. Renove em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Minha alma pede por Tua alegria. 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 Vim de todos os pecadores, vim de mesmo como estás. Cristo está pronto a salvar-te, ó porque vós demorais. Cristo pode, Cristo pode aceitar e não duvideis. Vim de a Cristo sem demorar o Salvador, vim de a Cristo sem demorar o Salvador. Ele te ama com fervor, Ele te chama com amor, vim de a Cristo sem demorar o Salvador. Para ter de segurança, foi o Cristo Redentor. Sobre o reino pendurado, que sofrendo nossa dor, quis remir-nos, quis remir-nos, confiar naquele amor. Vim de a Cristo sem demorar o Salvador, ele te ama com fervor, Ele te chama com amor, vim de a Cristo sem demorar o Salvador. Vim de a Cristo sem demorar o Salvador, vim de a Cristo sem demorar o Salvador. Vim de a Cristo sem demorar o Salvador, vim de a Cristo sem demorar o Salvador. Coração 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 Iluminal Deixa a luz Do céu entrar Deixa a luz Do céu entrar Deixa a luz Do céu entrar Abre bem a porta Do teu coração Deixa a luz Do céu entrar Que alegria Dar ao filho dessa luz E de terra Em paz do coração Produz Ó, aceita Agora o Salvador Jesus Deixa a luz do céu Entrar 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 Abre bem a porta Do teu coração Deixa a luz Do céu entrar Vamos batalhar Juntos pelejar Todos derrear Vamos já Oi inimigo que com as hostes vem Tão feras e não te vencerá Vamos crentes Vamos javantes Firme sempre Contra Satanás Cristo forte Nosso comandante Está com o nosso general da paz Ó glórioso Pai O fiel não cai Sempre avante vai Vencedor Quando o fim chegar Vindo batalhar Vem nos coroar por teu amor Vamos crentes Vamos crentes Vamos javantes Vamos javantes Firme sempre Contra Satanás Cristo forte Nosso comandante Está com o nosso general da paz Terra Em Casa Krąat Vem nos coroja Vem nos detém Vem nos coroja E passou a veder Vem nos toroja Estou procurando a ovelha, a ovelha errante, ausente do curral. É, não sei, só tem noventa e nove, nesta mina comade, almejo encontrá-la. O bom pastor, na vida plena ovelha, outra voz não se assemelha, nada não atenderá. A minha ovelha que está perdida no espinhão, olha o forte bem da pau, é melhor você voltar. Estou procurando a ovelha, a ovelha teimosa que se descargou. É tarde, já declina o sol, a noite é perigosa, e novo devorador. O bom pastor, na vida plena ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. A minha ovelha que está perdida no espinhão, olha o forte bem da pau, é melhor você voltar. A ovelha deve estar em perigo, mesmo sendo castigo, preciso retorná-la. Muito embora, seja tão inteligente, é uma ovelha doente, procurarei salvá-la. O bom pastor, na vida plena ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. A minha ovelha que está perdida no espinhão, olha o forte bem da pau, é melhor você voltar. O bom pastor, na vida plena ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. O bom pastor, na vida plena ovelha, outra voz não se assemelha, ela não se assemelha. Obrigado.